Salve, salve, maconhista, tá mais um ar de liga de cannabis, putz, já embananou tudo, igual o Tabessa fala sempre, mano, eu não consigo, é muita informação de uma vez. Não, mas isso é um bagulho justo, Buil. Então imagina o número que já é uma hora dessa. Mas isso é um bagulho justo, Buil, a gente precisava colocar um nome nessa bagaça, tá ligado? Liga Cannabis é legal, mas acho que o nome é... Mega Liga. É o nome de uma associação, eu acho. Mega Liga de Podcasts Canábicos, a galera gosta desse nome. Mega Liga de Podcasts Canábicos? Mega Liga de Podcasts Canábicos, é tipo trava-língua pra quem tem língua presa, igual eu. É tipo a Mega Liga dos VJs da MTV. É, mas eu peguei a referência. Eu gostei, eu gostei. Mas se apresentem aí, galera. Salve, salve, sou o Buil Chapecó da Camarão Cabrão. E vim com meus manos aqui do TH Show, do BanzaCast, do Um Dois, e cada um já sabe o nome dessas feras se apresentando aí, bicho. Ô Faustão. Ô Faustão, meu nome é Heitor, eu vim lá do BanzaCast, menino de Belo Horizonte. Feliz e contente aqui com vocês mais uma vez. Como vocês estão? Se apresentem. Eu sou o Will, mas estamos juntos aí? Eu estou muito bem, eu sou o Ingo Seco, Rádio Ramp e TH Show, e quero começar hoje me desculpando com meus camaradas de web bancada canábica, porque por causa de um vício meu, a gente atrasou aí em quase duas semanas a gravação desse episódio, então eu quero me desculpar, mas também, enquanto me desculpo, quero colocar a culpa na Nintendo, que fez um joguinho filha da puta que já consumiu mais de 80 horas da minha vida. 80 horas, cara. Mano, qual o jogo? O novo Zelda, mano. O novo Zelda. É bonito demais. Cara, eu vou te falar, eu tenho um problema com vício em jogo, em jogo de videogame mesmo, não é na Blaze, tá ligado? Jogo de eutrônico, tá ligado? E de vez em quando, alguns jogos que permitem ediçãozinha na gameplay me pegam, tipo, construção de cidade, The Sims, essas fitas, tá ligado? E Zelda traz isso aí numa certa medida, velho, que girou, despertou um gatilho na minha cabeça e eu fiquei assim, no dia que eu comecei a jogar, mano, eu esqueci de comer, eu esqueci de fumar, eu esqueci de beber água, quando eu vier era 3 horas da manhã, eu não tinha tomado nem banho, tá ligado? Eu tava igual um maluco mesmo. Igual terça-feira. Me desculpem, me desculpem aí. Bom, mas eu vou aqui contar os bastidores o que aconteceu, tipo, o Igor chegou, a gente marcou umas 7, aí umas 8 e meia, 9 horas, o Igor mandou mensagem, mano, desculpa, não sei o que lá, não sei o que lá, o que aconteceu, mano, preocupado, ele tava jogando o Zelda, não precisa falar mais nada, eu já entendi, cara, eu já entendi absolutamente tudo, porque eu sou, eu sou, eu tomei muito putinha da Nintendo, mas ao mesmo tempo eu sou uma desputinha do capitalismo, eu acho as práticas da Nintendo muito erradas, porque, mano, eles não baixam o preço de jogo, e aí o que que eu fiz? Eu esperei, quando é que saiu o Breath of the Wild, o primeiro do Switch? Tem uns 7 anos, 6 anos, por aí? Faz uns 6 anos. Eu esperei uns 6, 7 anos pra jogar alternativamente, entendeu? E aí eu peguei, tipo, tem um mês, mais ou menos, cara, e foi exatamente o que o Igor descreveu, exatamente essas coisas, cara, e aí, tipo, você almoça 8 horas da noite e fala, caralho, não come nada, é verdade, né? Porque, cara, o jogo tem isso, ele vai liberando os hormônios no cérebro, parece que tu tá de barriga cheia, tá ligado? Porque, por aí, foda. Não, é um joguinho desgraçado, você entra naquela parada ali e você esquece da vida, tá ligado? Porque, cara, é tanta possibilidade, tanta coisinha pra fazer, você vai fazer uma missão que era, sei lá, pra levar 20 minutos no meio do caminho, você vai parar numa ilha voadora e você tá 4 horas já tentando fazer a mesma missão e não chega, tá ligado? Porque o jogo não deixa. Tem coisa mais interessante no caminho, saca? Ah, vai se fuder. Mano, eu vi a galera pelando demais nesse jogo, construindo tanque, avião, megazord, tudo pra bater. Drone. É. É, mano. Ô, tem dois bagulhos que eu nunca imaginei que eu faria, cara, que é voar de azar delta e andar de cavalo. Mano, você vai passar horas fazendo isso, tá ligado? Tipo, não tem objetivo nenhum, cara. Só porque você viu um lugar. Tipo, eu não sei como, eu não entendo de desenvolvimento de jogo, mas a Nintendo fez um bagulho de um jeito que é. No primeiro jogo, eu não sei como é esse, mas você sobe em umas torres e você consegue aproveitar da visão panorâmica que você tem em cima das torres pra ver os próximos objetivos, tá ligado, mano? E às vezes você nem quer fazer esses objetivos, só quer ir lá ver o que tem, mano. É. Isso é muito foda, cara. Cara, nesse jogo tá assim, só que a torre, você sobe, na verdade, ela te lança pro alto, você sai voando assim, tá ligado? Dá, tipo, 3 mil metros de altura, aí você vê o mapa inteiro lá de cima e decide, não, agora eu vou pra lá. Pode crer. Então, porque outros jogos, tipo GTA, você pode subir no prédio mais alto que você não vai ver o outro lado da cidade, tá ligado? Tem um limite, tem uma fogue, tá ligado? No Zelda, não. Você vê até o outro lado do mapa no bagulho, mano. Isso é muito foda. Não tem fogue de distância? Não tem, não tem, mano. Não tem load dos bagulhos. O mapa é um mapa gigante que eu não sei como ele carrega, velho. Então, eles estão processando isso onde? Não faço ideia, mano. Isso porque o bagulho, o Switch, tipo assim, de processamento, é o pior de todos os videogames da geração, tá ligado? Isso é mágica. Mas e a negra que os caras vivem? O Switch não teve atualização, né? No hardware dele, não é tipo Playstation que a cada tanto tempo os caras atualizam tudo. E aí eles têm que fazer um jogo de nova geração pra um videogame de 10 anos atrás. E esse é o desafio dos caras. E os caras fazem. E fica bom. E fica viciante, tá ligado? Pode crer. É isso que eu fico indignado. Porque só pode ser algum tipo de ritual maquiavélico ali pra pegar a cabeça das pessoas, tá ligado? Porque é muito... É muito nessa vibe. Tu entra pra fazer... Não existe gameplay de 15 minutinhos de Zelda. Ah não, eu vou jogar 15 minutinhos de Zelda. Não tem, cara. 15 minutos você arruma o seu item só, tá ligado? Só. É. Tá ligado? E assim, mano, aí o bagulho acabou assim com a minha vida. Literalmente. Eu vou dormir pensando a hora que eu vou acordar pra poder jogar Zelda. Tá ligado? Eu tô segurando pra não zerar o jogo, pra não zerar a história. Porque eu quero fazer a sidequests pra ter jogo, tá ligado? Você quer dar 100%? Você quer platinar o Zelda, é isso? Não, não tem essa ambição, não. Não tem esse tipo de ambição aí. Não, eu tô perguntando porque minha esposa, ela platinou de até a 5. Ela fez todas as missões com todo o dinheiro e comprou tudo, de tudo, de tudo. Caralho. É que o Zelda tem uns bagulho, velho, que tipo... Assim, eu tô... Não sei se você tem essa brisa, Igor. Mas eu jogo, tô jogando o Zelda e eu sei que eu vou jogar mais de um ano, com certeza. Porque eu não vejo como passa dos bagulhos, tá ligado? E tem uns bagulhos, mano, que tem que ser uma pessoa doente pra descobrir, saca? Tanto que o Breath of the Wild, como eu falei, ele saiu há 6, 7 anos atrás, tem gente descobrindo coisa até hoje, tá ligado? E isso aí é muito louco, cara. Porque eu, às vezes, eu também, eu sou meio... Eu fico puto, tá ligado? Eu fico com raiva. E eu não gosto de ficar com raiva. Então, quando eu tento muito passar algum obstáculo do jogo ali e eu não consigo, eu recorro pra tutorial mesmo. Porque eu não quero ficar passando raiva, tá ligado? E aí eu vou lá e vejo um vídeo no YouTube, cara. E eu fico puto de novo. Eu falo, cara, como que esse psicopata encontrou esse caminho? Porque tem coisa que é muito longe uma da outra, cara. Tem coisa que, literalmente, tipo, não tem... Você tem que ler o textinho ali e prestar atenção no nome da cidadinha que o cara tá falando e na esquina que tem que dobrar. Porque, às vezes, tu tá falando com um personagem que fala, mano, ah, lá na floresta de Hyrule, quando você chegar na terceira árvore, você anda 20 passos, dobra à esquerda e depois da cachoeira há uma pedra. que vai ter um mapa. Velho, desculpa, cara. Eu cheguei na floresta de Hyrule, eu já não sei mais por onde contar as árvores, tá ligado? Eu vou ficar a vida inteira fazendo isso aí. Mas não, os caras vão lá e acertam. É muita doideira, cara, pra mim. É, o Zelda é foda. Mas tem uma próxima aventura aí no final de semana que estaremos quase todos aqui na Marcha da Maconha de São Paulo. Não precisa ficar me lembrando, cara. Ah, mas você vai vir depois, cara. Já vai tá tudo certo, né? É, é. Pô, bom, tá, galera. Vocês que tão ouvindo, se vocês puderem, colem por mim na Marcha. Porque queria eu poder ir. Vocês viram o vídeo que os caras da Marcha lançaram? Não. Lá no Instagram deles, cara? Não vi. Não. Fizeram uma campanha bonitaça, mano. Até arrepia. Sabe aqueles vídeos que o cara olha e fala, nossa. Sabe, tipo, vingadores assim do... Caralho, bem produzido, né? Pô, mano. Bem produzido, bonito, tá ligado? Com a mensagem foda. Vou... Eu quero ver pelo menos umas 300 mil pessoas esse ano lá na Marcha, mano. Não vou aceitar menos que isso, não. Vou ficar... É que Marcha é um rolê muito da hora, né, mano? Tipo... Quando você vai pela primeira vez, parece que você é teletransportado por uma outra dimensão em que é legalizado e todo mundo é good vibes, velho. Isso é muito doido. Tipo assim, você olha em volta e pensa assim, é assim que seria se fosse legalizado? As pessoas poderiam fumar na rua. Essa seria a sensação? Não tô acreditando. É difícil de entender isso, cara. E aí você tá andando assim, você trocou uma... Ô, quer fumar? Ô, tá de bom. Pode querer dar um pego aqui. É. É. Pode querer isso mesmo. A gente tem a... Tipo... Na última Marcha, o Tito, o Léo e o Jonas, eles não recusaram nenhum beck. Esse foi o desafio deles, cara. Mano... Pai, ficou geleia depois de uma hora de Marcha. Não, não, velho. Tipo, o Jonas tava comendo... A gente vai... A tradição é um Taco Bell pós-Marcha, né? O Jonas tava comendo assim na inércia só, tá ligado? Só porque ele comeu muitas vezes na vida, já. Ele só lembra o movimento, tá ligado? É a memória muscular aqui, ó. Modo panqueca. Mas é gostoso demais colar na Marcha, mano. É muito da hora. Cara... É muito bom, velho. E eu tô vindo de uma série de idas pra São Paulo, né, Will? É verdade. Teve aquela vez, eu fui na... Eu fui naquela feira de Cannabis Medicinal que teve, e aí a gente gravou o vídeo sobre fitness. Marombeiros. Sobre marombas, isso. Que o pessoal ficou indignado também. Não sei como é que esse magrelo tá falando de vida marombe. E teve... E depois teve uma outra feira em Itu, que daí já era mais uso adulto da galera, assim. E, cara... Ah, você foi nessa também? Fui, cara. E tá legalizado. Tá legalizado no Brasil, cara. Só não avisaram, né? Não, é, só não avisaram. Tá legalizado, sim. Porque lá na feira dos médicos lá, dentro da feira, beleza, todo mundo engravatadinho, negócios, business, blá, blá, blá. Só que do lado de fora, mano, a fumaça tomando conta, tá ligado? Os advogados, médicos, os empresários, tá ligado? Todos eles lá fumando também, sacou? Ah, eu fiquei... Ah, pode que... Então tá bom. Aí, nessa última feira de Itu, mano, na hora que eu entrei, mostrei, tipo, a... A shoulder bag, que eu levo o kit e tal, tá ligado? Eu abri pro segurança, assim, pra ele revistar. Ele falou... Ele olhou pra mim, assim... Será que vai ter alguma arma aí dentro, magrão? E aí, olhou... O cara tira um bong de vidro, pronto. E pá, todo mundo entrando, assim, tranquilo. Cara, tá legalizado, socorro? Então, a gente só... Eu acho que eu vou pra marcha só pra falar pras pessoas. Ô, tu tá com medo de fumar? Não, pô. Acende, você tá no Brasil. Já tá legalizado. Eu acho que tá nessa vibe. É loucura, tá ligado? E é por isso que eu acho que é um momento interessante da gente ir pra marcha, tá ligado? Porque, pô... Tem que ter esse movimento pra lembrar do povão, pra gente fazer uma fumaça todo mundo junto e pressionar aí os ministros, os juízes, os STFs, os parados, tá ligado? Então, o mais legal da marcha é você ver depois a repercussão na imprensa tradicional brasileira, tá ligado? É muito louco, porque normalmente, todo ano, dá capa do G1, capa no UOL, tá ligado? Você abre lá o G1, dá a primeira fotona, a galera com o baseadão na boca, né? Isso é muito doido. E é assim no mundo todo, véi. É assim no mundo todo. Eu fui na marcha de Londres que teve no Hyde Park e a cobertura foi a mesma coisa. Galera fumando, não sei o que, e os jornais conservadores achando um absurdo, e os jornais mais progressistazinhos assim, que são poucos, né? Vamos falar a verdade. A Inglaterra é muito conservadora. É... Tirando o barato. Mas foi muito massa, véi. A marcha lá também foi bonita. E a marcha de BH também é muito bonita. Eu queria mandar um salve pra galera organizadora da marcha de BH aí. Máximo respeito. Todo ano é muito legal. É o Colin. É muito importante, véi. Eu tenho uma relação de... Não, tipo... Eu ia falar de amor e ódio, mas não, não odeio a marcha da maconha. De amor e cansaço. Porque, mano, eu tenho que ficar de moro uns dois, três dias, velho, pós-marcha, tá ligado? Porque, mano... É... A gente já teve essa discussão que deveria ser a parada da maconha e não a marcha, velho. Porque quem quer marchar no Sol da Paulista? Ninguém quer. Chaparada alhaça. Ninguém quer, tá ligado? Mas eu volto do bagulho, mano, e eu tenho que ficar... Aí eu tava trocando ideia com a minha mina. Eu tô há 18 dias trampando direto. Nossa. Sem um... Nossa! Sem um dia pra ficar de cueca jogando videogame. Sem final de semana. Sem cueca. Não, final de semana não. Que final de semana, velho? Pra mim é mais fácil ficar... O que que é isso? Não é mais fácil ficar de boa segunda-feira do que de final de semana, tá ligado? E aí, por exemplo, esse evento aí do Ito, eu tava afim de ir, mas depois eu pensei, nossa, mano, ia até Ito, gente, pra caralho, vou fazer um vídeo, tá cansado. Mas nesse dia eu trampei também, eu não podia ir. Mas é o mesmo... Tipo, eu tenho essa relação, tá ligado? Porque por um lado, é legal pra caralho, mas por outro, nossa, acho que eu tô ficando velho. Será que eu tô ficando... Quantos anos você tem, Buil? Eu tô com 35, mano. Você vai suave? Nossa, a última vez que eu fui foi tranquilo, a gente desceu o rolê, fez todo o caminho, mas eu quero ver com chuva esse ano, hein? Mas não, não vai chover não, mano. Não vai chover não. Não vai chover não. São Paulo tem essa fita aí, mas se for chover, vai ser nove horas da noite, todo mundo vai estar... Eu vou confessar que eu nunca fui até o final da marcha, cara, porque chega, tipo, da três da tarde, eu já tô quase em posição fetal, velho. É, mano. É bem nessa... Como que é o final da marcha de São Paulo? Tem um paredão de som da galera, pá, daí a galera faz um som, tem comidinho, vai lá. É tipo o final do arco-íris. É. Uma galera vai pro bar, outra galera vai pro... pra show, outra galera vai pra skate. Não, não vai. Tira a fotona que vai pro G1, tá ligado? Massa, é. Faz aquele time lapse na frente da... da estação paulista ali, todo mundo passando. É. Tem uma tradição muito legal da marcha de BH que é... A gente faz o... A gente não. A marcha faz um baseadão gigantão, um gigantão mesmo assim, sei lá, de 4 metros de comprimento por 1 metro de diâmetro. E aí a gente vai subir na avenida até chegar na Praça da Liberdade, que é uma praça bem no alto, na frente da Praça da Liberdade. E chega lá em cima, mete fogo no baseadão no meio da rua. Então fica aquele baseadão grandão e um monte de maconheira em volta pegando fogo e os bombeiros já sabem, já ficam tudo ali contido. É massa pra caralho, velho. Que da hora. Que da hora. Toda vez no final. E ali na praça já... O pessoal vai dispersando, né? Tem uns que vão no xodó comer um hambúrguer, pai aí caro, tem gente que vai pra Savar, se dá um rolê. E aí... É massa. É um costume legal. Quando eu era um jovem, tinha... Pô, cada ano que vem um dois faz dez anos, cara. Dez anos já. Dez anos. Caralho, é verdade. Se são de 2014, é verdade. Quando eu era um jovem, a primeira marcha que a gente foi, foi mó de boa, tá ligado? Juntou... Dava pra ver o chão do Masp, tá ligado? Hoje não dá mais pra ver. E aí você troca ideia com todo mundo, daí naquela... Tá registrado no vídeo. Eu falei assim... Pô, e se a gente fizesse o máximo de marchas que a gente conseguisse no Brasil? Eu pensei... Pô, que da hora, né? Ia ser muito legal visitar o máximo de marchas. Hoje já penso... Nossa, nem a pau que eu faria isso, cara. Eu mal consigo nem ir na de São Paulo, velho. Nem se me mandarem. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da marcha de Maceió, tá ligado? Que, pô... Que aí, ó. Eu acho que é o pessoal de marcha mais distante que eu conheço. É. De onde eu tô, né? Sul do Brasil. E, pai, eu adoraria ir na marcha, tá ligado? Não, olha essa brisa. A gente foi pra Foz do Iguaçu e a gente fez um encontro lá, né? Daí a gente trocando ideia com a galera, pai, e o cara falou assim... Pô, mano, por que que não tem marcha em Foz do Iguaçu? Daí eu falei... Pô, faz vocês, mano. E, sei lá, a gente foi em 2016, 2017. Aí a galera que organiza é esse grupo que se juntou nesse encontro, velho, até hoje. Caraca, que massa, velho. Muito doido, né? Pô, tu falou isso aí, cara. E eu lembrei mais um motivo importante pra galera ir. Agora, falando sério, pra caralho. Pra galera que puder ir, ir na Marcha da Maconha de São Paulo. Tipo, o pessoal da Grande São Paulo, principalmente. Porque tá rolando um movimento de uns coronel de interior proibindo a Marcha da Maconha, tá ligado? Ah, o vídeo de Sorocaba, né? Sorocaba, Campinas, tá nos papos assim. Mais uns dois ou três municípios do interior de São Paulo que os caras estão discutindo isso. Nas câmaras de vereador lá, os caralho. Então, mano, em São Paulo tá podendo ir, tá ligado? Eu acho que era válido todo mundo se dirigir pra lá e botar meio milhão de cabeça na Paulista. Porque daí, sei lá, faz um barulho legal, sacou? Eu acho que agora é a hora de sair falando o nome de ministro. Sim. Falando, pelo amor de Deus, meus camaradas. Salva nós. Ô, meu careca abençoado de Deus. Me ajuda. Mas não tem um negócio do STF que é proibido proibir a Marcha da Maconha? Ah, é. Que a marcha... Não tem uma parada dessa? Ah, mas até aí, né? Todo cidadão tem direito à saúde. Todo cidadão... Pela nossa Constituição, né? Todo cidadão tem direito à moradia. Não pode crer. Todo cidadão tem direito a um monte de coisa aí que não é bem assim que funciona a vida, né? Pois é. Pô, mas um bagulho que eu fiquei pensando, você falou aí, tipo... Eu já desisti dessa ideia de ir em todas as marchas num ano, né? Mas um bagulho que isso dá pra fazer. Talvez em duas por ano. Tipo, vai duas mais perto, daí depois... Tipo, porque a primeira foi... Faz mó cota já, né? Faz quase um mês já a primeira que teve. Eu não lembro quando foi. Aí dá. É, eu consigo ir em duas por ano. Porque daí eu vou na de São Paulo e vou na de Floripa também. Pode crer. Tá ligado. A de Floripa já foi também, né? Não, a de Floripa esse ano é no final do ano. Ah, não. Teve alguma aqui? Ah, acho que foi de Porto Alegre. Acho que do Rio de Janeiro já teve. Acho que Porto Alegre já teve. Porto Alegre. Brasília, se não me engano, já teve também. Tá ligado? Só que se esses caras conseguissem... Porque, pô, deve ser um trabalho foda fazer, organizar essas marchas. Ah, com certeza, mano. Imagina, mano. É um trampo, velho. Mas se essa galera conseguisse fazer duas vezes por ano, eu apoiava, irmão. Quanto mais, melhor. Ah, é? Então tá. Eu tenho que compensar o da pandemia, né? Podia ter marcha todo sábado, velho. No mesmo barco que essa corra. Junta todo mundo e fuma lá, fuma e pará. É, velho. Nossa, pra mim o que demanda é o físico, velho. Não consigo. Não consigo mais, velho. Esse negócio de, tipo assim, além do um, dois, o meu trampo é som direto, né? Eu faço som direto. E aí, mano, eu tô fazendo... Essas últimas semanas foram mó pauleira pra mim, né? E aí eu tive uma reflexão de, tipo, até quando eu vou estar querendo e estar apto a fazer isso, tá ligado? Porque, mano, é montar tripé e segurar bom. Eu tava vendo um story teu e tu tava assim, encostadinho na parede, segurando o microfone, tá ligado? Falei, cara, o Will gosta muito do trabalho dele. Não, tá, Will, eu tenho uma pergunta que é seríssima. Como vocês conseguem ficar segurando o microfone pro alto tanto tempo, velho? Tem técnicas, tem técnicas. Porque você... Tipo, você puxa de um lado e usa o bumbum do outro e as costas do outro lado? Você usa um braço, tipo, deixa um braço meio que segurando e outro só escorando, daí você troca, deixa outro braço segurando e só escorando, aí você apoia na cabeça um pouco, daí você coloca atrás do ombro. Tem técnicas. Mas mesmo assim, as pessoas acham que é pra caralho, mas eu fico meia hora, meia hora, quarta... Tipo, o máximo que eu fiquei foi 40 minutos, assim. Nossa, velho! É muito! Eu levanto a mão pra trocar a televisão que não tem mais controle? Na hora que tá passando o canal eu já tô com a mão formigando, velho. Então, é isso que eu tô falando. Até quando eu vou querer e vou conseguir fazer isso, tá ligado? Cara, se essa fosse minha função eu ia estar rezando pro chat GPT evoluir logo. Não, e pior, né? Porque, tipo assim, é o... Normalmente a galera que faz som direto é a galera alta, né? Porque, tipo, você precisa ir bem por cima, né? E, mano, eu tenho 1,70m, tá ligado? Normalmente, por exemplo, se eu tenho que me movimentar eu tenho que colocar um caminho de 3 tabelas, assim, pra ir em cima das caixinhas, assim, tá ligado? Porque, mano, eu não fico mais alto que os atores. Eu fiz um trampo... Que doideira! Fiz um trampo semana passada que foram 12 lapelas ao mesmo tempo, cara. E é aquele negócio eu posso te lapelar? Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Coloca o lapelo... Próximo! Ô, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Eu sou o William. Vou te microfonar. 12, cuzão. E monitorar tudo, né? Porque não pode cair nenhuma no meio do caminho. É. Eu fiz o Masterchef também uma vez. E aí era aquele trampo que tinha no... No Pacaembu, tá ligado? No estacionamento do Pacaembu. E eram... Se eu não me engano, eram 6 técnicos de som com 8 lapelas cada um. E aí você dá rec e reza, velho. Foda-se. Mano, você não tem o que fazer, tá ligado? Que isso é demais, né? E aí eu não consigo nem... Meu cérebro não processa. É tipo, contar até um bilhão, tá ligado? Meu cérebro não consegue escalar o... Tem que ficar muito de olho e muito atento, né? Eu tô aqui só com a minha trilha gravando o podcast, ó. Vocês estão vendo aqui. Eu já tô 100% atento com ela. Olha o tamanho que eu deixava na tela. Pra não ter erro. Aí o Wilson tomando conta de 12. Não, toma conta mais ou menos. Toma no que dá. A gente acredita, né? Tá lá. Vocês têm essa brisa de, tipo assim, pensar o que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos, sei lá? Não só de trampo, mas da vida, assim, tá ligado? Cara, é aquele lance de objetivos, de vida, né, cara? Eu quero muito que o Igor, de daqui a 20 anos, esteja com a casinha num sítio, tá ligado? que não precise mais estar presente em rede social pra trabalhar, tá ligado? Sei lá. Plantando minhas plantinhas, graças a Deus. Você não queria ir pra cidade? Você não... Bom, velho, o São Paulo me esgotou. Ah, é? Você viu quantos anos aqui, cara? Eu fiquei quatro anos, quatro, cinco anos. Porra, mano! Nossa! Não, cara. Mas é uma coisa comum de quem não é de São Paulo e vai morar em São Paulo, relatar isso aí, velho. Eu tenho amigos que foram pra São Paulo também, ficaram usando e falaram, pô, sensacional, cresci demais, aprendi demais, mas está feio. Você estafou de Londres? Você ficou pouco tempo também, né? Eu fiquei um ano em Londres. Você estafou de Londres? Mas... Um pouco, velho. Um pouco sim, porque lá é um moedor de gente violento também, né? Mais do que... Você nunca morou em São Paulo, mas São Paulo é descrição. Eu nunca moro em São Paulo. A descrição que eu daria... Moedor de gente. Eu queria registrar que eu nunca tinha ouvido antes a palavra estofar. Estafar. 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 Não, é... É muito bom, né, velho? Tipo assim, não tem como eu falar que é qualquer coisa do que muito massa morar um ano em Londres. Só que sim, é cansativo, porque é tudo muito acelerado e a condição de vida, se você não tiver muita, muita grana, e eu como sou um duro, fica, tá ligado? Você mora num lugar pequeno, mora num lugar meio longe, mas o sistema de metrô é massa, é cheio de parque. Só que aí eu fui trabalhar no pub de pé 10 horas direto, tá ligado? E aí, prós e contras, né, velho? Pode crer. Você quer sair em São Paulo também, Buiu? Não, mano, se eu saísse, eu queria ir pra Amsterdã, sei lá, se é pra ir pra um lugar fora daqui, que seja um lugar que você sabe que é legalizado, que é legal, já tem uma galera, gente fina pra lá. Mas você não iria pro interior, pra praia, pra nada? Então, mano, eu tô ficando 20 dias olhando minha mãe no interior, eu fico louco lá, porque realmente, tipo... da meia-noite e meia, você olha assim, a rua principal tá vazia, não tem mais nada funcionando, é um bagulho que em São Paulo se der meia-noite e meia, eu posso, sei lá, e na Offener comer qualquer coisa que eu quero. Eu ia te perguntar, tá, o que que você quer funcionando? Tá, realmente o lanche faz falta, tá ligado? Faz falta o lanche duas horas da manhã. Não, sabe um negócio que eu gosto muito... Fala aí, fala aí. Não, eu ia falar que teve uma vez perto de casa que eu pedi no iFood um McDonald's, e ele é um quarteirão de casa, aí o motorista não entregou, só que funciona o drive-thru 24 horas, fui andando, nem 500 metros, foi três da manhã a pé, a mulher não pode cancelar e faz por aqui, os caras lá de carro e eu aqui de pé do lado, só pra pegar o lanche e voltar pra casa. Você tava na fila de pé, mano, um carro na frente e lá atrás. E eu separadinho assim, acelera e freio. Tinha motorista do iFood pra entregar, mano. Esse é um negócio foda de São Paulo que eu gosto muito de desbravar comidinhas em São Paulo. Isso é, mano, a coisa que eu mais gosto de São Paulo, eu acho. Hoje eu vim, a gente veio aqui pro estúdio, né? Não sei se vocês estão ouvindo, a galera tá gravando outro podcast lá embaixo berrando. E... É... Eu saí mais cedo da outra produtora que eu tava fazendo um frila, aí eu vim pra cá, mas aí não tinha ninguém aqui ainda, eu tive que fazer a hora pela região. Daí eu tô perto da liberdade, né? Daí eu fiquei dando um... Tipo, eu pensei, vou comprar um energético pra... Que eu estou... Já querendo dar uma naninha. Aí eu parei num posto, daí eu olhei no posto, tinha um temaki no posto. Daí eu falei, nossa, temaki de posto, né? Que coisa errada. Mas eu olhei, era um japonês fazendo temaki. Daí eu falei, hum... Opa! Tem um potencial. Eu tinha almoçado meio-dia, cara. Era quatro horas da tarde, eu falei, cara, vou ter que pagar pra ver. E o mais da hora é que, mano, o temaki tava bom pra caralho, troquei a ideia com o cara, o cara fez curso de sushi no Japão, não sei o que. Mano, quando você vê um bagulho desse, o cara com um quiosque no posto, fazendo temaki bom pra caralho, tá ligado? É só em São Paulo tem uns bagulho desse, velho. É, realmente, quando surge um quiosque fazendo temaki num posto de gasolina em Palhaça, eu não costumo confiar que é esse bom não, tá ligado? Não posso deixar de perder essa infecção alimentar. Por infecção alimentar é puxado, né? Mas sabe o que é, mano? É, nossa. Tô nessa minha aversão a São Paulo que eu desenvolvi. Porque, mano, eu vou pra aí, eu vou pra São Paulo e eu fico sete dias. Meu olhinho já começa a tremer, tá ligado? Já começa... Meu Deus, sacou? Mas é tipo sete dias que eu aproveito bastante. Eu gosto de estar em São Paulo, só que exaure o cara. Só que daí eu fiz uma migração, mano, de São Paulo, fui pra Portugal, voltei na pandemia, fiquei isolado de todo mundo e eu ainda tô recuperando esse contato com muitas pessoas, tá ligado? Porque, cara, palhoça leva o tempo pra juntar dez mil lugares num lugar só, sacou? E isso aí passa por minuto em Pinheiros, na estação, né? Então... Mas é verdade, Igor, e Portugal? Portugal não é uma máquina de morrer gente também? É, mano, é uma máquina de morrer... imigrante, tá ligado? É isso, em Londres é isso, mano, você vê os... Lá, como é que é? O pessoal fala assim, ah, porque eles não gostam de imigrante. Não, eles gostam. Pra limpar o chão e virar os hambúrgueres. Se não tiver imigrante, quem que vai flipar um hambúrguer? Ah, nessa vai bem, tá ligado? Tanto que cria-se verdadeiras realidades paralelas. O que acontece? Os brasileiros descobrem como se legalizar nesses lugares e viram uma rede. Aí você vai... As pessoas vão aprendendo em grupos, assim, como tirar a documentação dessas paradas. E quando você vê, mano, você tá em outro país vivendo há seis meses e você conhece dois nativos. Todo o resto é a rede de brasileiros que se agrupou naquele rolê, tá ligado? Então, viram realidades totalmente diferentes, assim. Você tem que... É muito louco em Londres porque aquele inglês loirinho de olho claro e bochecha rosa, ele é um mito, cara. Ele não existe. Você anda na rua, você não vê esse londrino. Você vê indiano, você vê chinês. Já vi alguns desses em Portugal. Em Portugal, eles estão em peso. Agora, com a grana, eles foram pra Portugal curtir a vida, né? Curtir o clima. É que em Londres, eu não sei porquê, mas tem muito esse negócio de comunidades, né? Porque tem uma comunidade jamaicana, de indianos, não sei o que lá, tá ligado? Árabe, muçulmano. É, tem muito. Tem muito. Eu achei isso muito louco porque eu, tipo assim, eu só ouvi inglês com sotaque, nenhum inglês britânico. Você não ouve, tá ligado? É, de fato, rola uma... É muita gente do mundo inteiro, né, velho? É. É por isso que eu acho legal viajar pra esses lugares, né? Desculpa. Você vê gente do mundo inteiro, velho. Sim. Mas então, tem essa brisa, né? Aqui em São Paulo também tem gente do mundo inteiro, mas tem de várias gerações, tá ligado? Então, por exemplo, se você perguntar pra mim, se você é... se eu sou japonês ou eu sou brasileiro? Eu sou brasileiro pra caralho. Agora você pergunta um terceira geração de indiano em Londres, o cara vai falar que ele é indiano. Isso é muito louco, mano. Isso. Foi na veia. Você foi na veia. Porque aqui... É isso, velho. Resumiu perfeitamente. Eu custei a entender isso. Custava a entender. Mas é que é isso. O cara vive. Vive a realidade de uma comunidade indiana, tá ligado? Exato, mano. Exatamente isso. Exatamente isso. É muito louco isso. Chega num ponto que a pergunta de onde você é é muito esquisita. Porque se perguntar pra você de onde você é, você fala automaticamente, você é brasileiro. Sou de Osasco. E aí eles perguntam. Eles respondem. Falam assim, de onde eu nasci ou de onde minha família é? Tipo assim, de onde minha ancestralidade é? É muito doido isso. É muito real mesmo, velho. Vocês têm essa brisa de ancestralidade? Porque é muito louco porque eu vivi a cultura japonesa na minha casa, mas só fui entender depois de velho, assim. Tipo que não era todo mundo que vivia assim, tá ligado? Vários bagulho. cara, eu... É mesmo? Assim, ó, o meu... Eu sou de origem alemã, italiana e indígena. Meu avô materno foi um cara que até os oito anos de idade ele morava numa aldeia que virou um engenho, tá ligado? Uns bagulhos assim. E eu tinha muita cultura indígena dentro de casa, mano. Caralho! Porque ele fazia... Ele fazia muita coisa com palha. Então, balaio, bodoque, uns... Oh, que doido. Umas paradas de madeira, tá ligado? Isso era foda. Ao mesmo tempo, a minha avó paterna era uma alemoa, tá ligado? É uma alemoa que fala alemão. Sacou? Então, eu tinha essa transição, assim, quando era moleque. Era muito louco, sacou? Era muito louco. Que brisa. E só parei pra pensar nisso agora, como é... Esse contraste, tá ligado? Então, eu acho que eu gosto de pensar que eu sou bem brasileiro também, sacou? Lá em casa, como é que é? Eu... Até onde eu sei, pra cima é italiano e acho que espanhol. Só que, como eu falei, eu sou da banda dura da família. Então, eu sou daquelas pessoas que não tem muita história de família, sacou? Não sei qual que é a história exatamente de onde que veio, quem que é, de onde, sabe? Não tem muita história da família. Eu não sei falar muito exatamente. Eu sei que é isso. Eu acho que são os italianos que vieram naquela época que veio um monte de italianos trabalhar em plantação, sabe? Se eu não me engano, é um esquema assim. Não, o meu... A minha brisa é que, como todo bom paulista, é aquela fusão, né? Que vem, tipo, uma parte é espanhola, outra parte é de Minas, outra parte é da Bahia, outra parte é paulista mesmo. Juntou tudo, nasceu minha mãe aqui em São Paulo, né? Aí, do resto, é história. Paulista é a fusão de tudo. Pode crer. E tem vários bagulhos da minha família que eu fui entender, assim, tipo, você questiona, né? Quando você fica mais velho, você questiona os seus pais. Nossa, mas por que que eles fazem? Por que eles são desse jeito? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem aquilo? Daí eu fui entender, mesmo, quando eu fui pro Japão. E aí eu via vários comportamentos que eu falei, caralho, é daí, mano. Olha que doido. tem um negócio, por exemplo, que, tipo, olha que brisa, né? Uma coisa muito simples. Fui passear com meus pais, por exemplo, quando eu era criança. Sempre, na minha vida inteira foi. Meu pai vai na frente, a família vai atrás. E eu nunca entendi por quê. Nunca, nunca, nunca. E aí, tipo, depois, é um costume japonês fazer isso. Tipo, todo japonês faz isso. E aí vem, e aí, a brisa, né? Da onde veio esse bagulho? Quando, na época medieval, sei lá, o homem ia na frente pra defender, tá ligado? Pra sair na mão caso precisasse, tá ligado? Pode crer, que loucura. Olha aí. E aí é um hábito que existe até hoje. Depois eu fui conversar com outros japoneses e falou, pode crer, minha família também faz isso. Porque o pai dele fazia isso, porque o pai do pai dele fazia isso, porque o pai do pai do pai dele fazia isso, tá ligado? Cara, mas eu vou dar uma opinião aqui de quem tá totalmente fora. Mas eu acho que pra, tipo, pros japoneses, por exemplo, foi mais fácil chegar no Brasil e se fechar em suas próprias comunidades pra manter esse tipo de tradição. Porque como tem a barreira da língua, tá ligado? Pô, é muito mais fácil tu entender o italiano, o espanhol, tá ligado? Do que o japonês que tá chegando. Total foi isso. Não, meu pai foi alfabetizado em escola japonesa, em colônia japonesa. É, se você for pro interior de São Paulo, tem muita cidadezinha que é... tem muitos japoneses, né? Tipo, o pessoal ainda mantendo algumas tradições, tá ligado? Mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, né? Nesse sentido que tu tá falando, Will, foram... Eu convivi muito com meus tios. E agora eu entendo quando eu lembro que eles conversavam sobre... Pô, peguei uma bike que tava muito irada esse final de semana. E eu ficava como assim, uma bike, cara? E aí... Agora eu sei que ele tava falando de tipo, LSD, tá ligado? Ah! Aí você vai ver, pô, pode crer, sempre de óculos escuros esse estilo aí, tá ligado? Você vai conectando uma coisa com a outra, assim, a história que eles contavam. Você nunca percebeu isso aí? Já aconteceu com vocês? Depois de velho, você percebeu a maldade da galera? Isso aí, de sentir o cheiro de ganja na rua e falar, mas isso não é cheiro de maconha, não. Isso é cheiro da casa do tio fulano. Nunca. Isso já aconteceu? Não. Tinha um camarada lá no prédio que era amigo da família e aí eu ia lá de vez em quando ficar vendo televisão porque ele tinha TV, ele morava na cobertura, então ele era o rico do prédio e ele tinha Cartoon Network. Então eu ia pra casa dele e ficava lá e aí depois de velho eu sentia o cheiro, aí a pessoa falou, ah, cheiro de maconha. Eu falei, ué, mas isso é o cheiro da casa do tio. Como é que... Aí eu fui ligar tudo, porque que ele era doidão, gente boa, ficava trocando ideia, me dando bisnaguinha com maionese. Toda vez que eu ia lá me dar bisnaguinha com maionese. Tem contato com esse tio até hoje? Véi, você acredita que não? Porra, agora é a hora de fazer um episódio especial com o tio maconheiro. É, mano. Liga pra ele assim e fala, tio, vai na marcha da maconha. É. Mano. Na moral, eu vou entrar em contato com ele. Ele é gente boa, velho. Doidão, zaralhão. Nossa, que da hora. A gente fez o especial 4 e 20 desse ano, né? E eu queria pegar vários perfis de maconheiro. Daí um perfil que eu peguei foi um tiozão maconheiro, tá ligado? E foi muito da hora trocar ideia com ele, velho. Porque é uma relação que eu não tive. Eu nunca tive nenhuma figura mais velha maconheira na minha vida, tá ligado? Cara, no último aniversário da minha avó, no finalzinho do ano passado, eu encontrei todos os meus tios que eu não vi há muitos anos, tá ligado? E aí, velho, eu tenho as plantinhas que fiz questão de mostrar foto das plantas pra todo mundo, tá ligado? Igual o pai de criança mesmo. Olha, pai, tio, não sei o que. Aí chegou um tio meu que eu sabia, tá ligado? O cara das bikes mesmo, assim. Eu cheguei e falei pra ele, olha, tio, dessa daqui você já viu, né? Dessa daqui tu já viu. E aí ele falou assim, já, já vi. E pra tratar fungo eu fazia com rum e leite. Caralho! Que é bom demais. Eu falei, olha... Sabedoria ancestral do seu tio, cara. Sabedoria do tio, tá ligado? Então, tipo... Não, aí você vai conectando tudo, tá ligado? Aí você entende porque que a avó e o vô eram tão revoltados quando aparecia o maconheiro preso na TV. Esse tipo de... Pode crer, pode crer. Eu lembrei de uma brisa completamente aleatória a isso, mas que tem a ver desse negócio de descobrir uma coisa depois de muito velho que eu vi ao vivo um cara descobrindo que berinjela não tinha... Ele falou... Tipo, a gente foi almoçar, aí o maluco falou assim, ah, eu não gosto muito de berinjela. Ele tava pegando comida, né? Ele falou... Ele tava separando a berinjela. Ele falou, ah, eu não gosto muito de berinjela por causa da picância, né? Do gosto de... Eu falei, cara, berinjela não é picante, mano. É, dá uma coceirinha na língua. Eu falei, velho, não dá coceirinha na língua, não. E ele descobriu que ele era alérgico. Naquele momento, tá ligado? Que ele comeu a vida inteira achando que era... Que era... Dava coceiro na língua. Berinjela, mano. É, ela pinica um pouco. O pior é que eu gosto de berinjela. Gosto mesmo. Caponata de berinjela em cima do pão sírio. Uma delícia. Só que pinica um pouquinho minha língua. Não, eu não sei se sou alérgico, não. Porque eu como e não morro. Depois ele falou... Eu falei com ele. Ele falou... Ele foi fazer coisa e ele descobriu que ele tem alergia à berinjela, cara. Puta que... Aí, ó. Que loucura, né? Que loucura, cara. Depois de anos, ele descobriu... Ele achava que todo mundo comia berinjela e sentia isso. Era picante. Pode crer. É tipo o cara que descobre depois de muito tempo que ele é daltônico, né? Nossa, mano. Não foi depois de muito tempo. Que era do colégio, vai. Então você tem, sei lá, 12, 13 anos. Teve um maluco na minha sala que ele descobriu que ele era daltônico assim. Porque, mano, isso é a maior brisa, né? Como que eu sei que a cor que eu vejo é a mesma cor que você vê? Não dá... Ninguém... Não tem como saber, tá ligado? Não. Na verdade, até dá, né? Como? Você só abri no Photoshop e vê o código do... De olho. É a prova real do bagulho. E eu sempre achei mó idiota, né, o teste de daltônico. Porque, tipo, tem as coresinhas lá e a pessoa não consegue enxergar o número que tá lá, né? Mas realmente faz sentido. Se a pessoa nunca conversou com ninguém que tem um número aqui e não, não tem, a pessoa não sabe que é daltônica, né? É, assim, o teste é idiota porque a gente não é daltônico, né? A gente olha e vê o número. É mais, no caso, pra testar quem é daltônico. Pode crer. Não vai ver o número. Não, mas se o cara nunca teve a necessidade de ser testado pra saber se é daltônico, talvez ele passe a vida inteira sem saber mesmo. E esse maluco, ele foi pro... Ele descobriu que ele era daltônico porque tinha uma professora em específico que ela escrevia com giz de várias cores na lousa, tá ligado? E ele falou que tava com dificuldade de enxergar. Daí ele falou pra mãe dele e achou que era... precisava usar óculos, tá ligado? E aí o menino não precisava usar óculos era porque ele era daltônico e a cor do giz que fazia ele não conseguir enxergar. Cara, ela trabalhando. Teve que mudar a rotina da professora ali. Ou podia comprar pro menino aquele óculos. Vocês já viram aquele óculos? Toda vez que eu vejo o vídeo da criancinha pôndo óculos que cura o daltônismo, eu começo a chorar, não dou conta não. Na moral, vocês já viram? A criança pega um óculos, bota e começa a ver cor. Sempre tem um balão, né? A família sempre compra um monte de balão colorido e bota pra criança. Três vídeos que me fazem chorar. O soldado voltando pra guerra e o cachorro recebendo ele. Não consigo. É o óculos do daltônismo e quando a pessoa liga implante daquele de ouvir, implante coclear pela primeira vez, mano, também. Dá um quentinho no peito. Pede de crer. Porra, vocês viram... Imagina. Vocês viram o negócio lá da Apple de realidade aumentada? Eu vi isso aí, cara. E se os caras colocarem Zelda vai acabar com a minha vida de novo, tá ligado? Tipo assim, quando eu era moleque, o bagulho que eu queria era controlar com... Tipo assim, a imagem ser criada no meu cérebro. Não precisar ver nada, tá ligado? Eu acho que a gente tá chegando cada vez mais perto do bagulho, tá ligado? Hum, hum. O de arte online, hein? É, tipo isso, mano. De ligar... Eu fui fazer polisonografia, né? Nesses dias aí. O que é polisonografia? Você coloca um monte de... Ele falou... Muito... De... Como chama? Eletrodo. Eletrodo na cara, assim, no peito, no pé, e dorme lá. Matrix, bagulho é Matrix. Aí dorme e ficam monitorando seu sono pra fazer isso. Ah, tá. E aí um bagulho que eu pensei, mano, tá igual o cérebro do X-Men, velho. Só falta ter a máquina, tá ligado? Pra eu conversar com as pessoas e ver o outro universo que eu quero enxergar, tá ligado? Mas eu acho que vai chegar esse momento sim, cara. Eu acho que a gente tá se encaminhando pro... Pra realidade do Wall-E, tá ligado? Do filme da... Pode crer. Do robozinho lá. Eu acho que vai ser bem por aqui... Aquela vibe ali, tipo, todo mundo com a sua tela, tá ligado? Trabalhando só com os dedinhos, assim, numa telinha, a Netflix, no outro lado, o chat GPT. O carrinho sabe pra onde vai, sacou? Eu não sei se você tá ligado. Hoje já tem uns implantes que, tipo assim, quem é tetraplégico, dá pra ligar um negócio que você controla um computador só com a mente. Quer dizer, você controla o mouse, né? Daí você consegue... A pessoa consegue se comunicar, não sei o que lá. Só... Isso é hoje, né? É, isso é hoje. Claro que vai chegar no momento que eles vão conseguir complexificar a leitura dessas ondas cerebrais e conseguir fazer cada vez coisas mais complexas. Mas e falando agora do óculos, eu vejo esses óculos de realidade virtual e realidade aumentada com muito bons olhos, velho. Eu acho que vai abrir possibilidades de... Por exemplo, expressão artística, que a gente não tem até agora e também de computação espacial que é aquela viagem de tudo em volta de você fazer parte da sua computação digital, da interação que você está fazendo com o conteúdo e com o conhecimento, entendeu? É, porque hoje a nossa interação está quase que um teclado e mouse, né? E a tela touchscreen, basicamente. E a tela. É limitada no tamanho da tela. Isso realmente... As possibilidades de expressão artística, velho, que vão se abrir quando a realidade virtual e a realidade aumentada estiverem bem difundidas. Porque uma coisa é a coisa ser criada, mas quando ela é realmente socialmente difundida, aí as pessoas começam a criar usos que a gente nunca imaginava que seriam possíveis. Sim, eu tenho um... Eu comprei um óculos Quest, tá ligado o que é isso? Eu também estou com um, Quest 2, bonzão, né? Nossa, é muito da hora, velho. Vamos jogar uma parada onde você foi. É muito divertido. E eu sou muito ruim, assim, em artes plásticas. Eu não sei desenhar e eu sou péssimo, tá ligado? E tem um bagulho lá que é tipo um Paint, um Photoshop, só que 3D, tá ligado? E, nossa, isso é da hora pra caralho. É tipo, é como você falou, né? Porque você... Só de você adicionar uma dimensão, um jeito de você interagir com o bagulho que você está fazendo, muda tudo, velho. E eu sou um bosta. Tipo, mas você faz um cubo, não é? E você, sabe, fica andando em volta do cubo e fica... Igual um bobo. É muito da hora, velho. Que fixo. É muito da hora. É muito legal, muito legal. Eu... Eu... Tava, né, antes de estar nesse período que eu estou trampando pra caralho, eu estava todo dia jogando boxe, mano. Eu falei, nossa, agora é a minha hora de sair na mão. Pô, e dá pra queimar uma caloria, velho. Nossa, então, por isso que eu estava fazendo. dois controlinho. Dois controlinho na mão, tem um pezinho pouco ali. Mas não, velho, você não percebe o tanto que você está se movimentando e socando o ar feito. E quem está de fora está rindo da sua cara de montão. Sabe, assim, é coisa de filmar e mandar no grupo da família. Mas quem está dentro está se divertindo. É bem legal. Eu termino a session pingando, velho. Pingando junto a você, velho. E a possibilidade de, por exemplo, ver filme, porque minha esposa tem baixa visão, enxerga só um pouquinhozinho. Então nós compramos o Quest pra ela, na verdade. Pra ela poder colocar no Netflix e aí ela põe uma tela de cinema só pra ela. E rola da hora? Rola da horaço. Sabia não, mano. Você limpia a tela do tamanho que você quiser. Não, mas tipo, pra ela que tem baixa visão, rola da hora? Rola. Rola, porque ela consegue enxergar um pouco com a periferia da visão. Então, se a tela tá grandona, facilita dela ver a expressão facial. Ah, pode crer. Sacou? Caralho, eu nunca tinha pensado nisso, mano. É massa, ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho. Ela consegue usar celular, por exemplo? Ou não? Consegue, mas com o Zoom. Por exemplo, meu telefone, eu vou mostrar a você que tá ouvindo esse episódio, a gente tem também ele no YouTube. Ou vai pra sua plataforma de áudio. Vai pros dois, vai pros dois. Pô, tô lançando, tô lançando, tô lançando em vídeo no Spotify também. Ah, a gente começou a fazer uns testes assim no Tegashow pra ver qual é. Boa. Meu celular tem ligado o Zoom, ó. Se você apertar três vezes, ele dá Zoom na tela. Ah, ele fica grandalhaço, pode crer. Então, o dela também é assim, e assim a gente usa. Pode crer. Isso aí é bom pra ler anime. Aí, ó, fica a dica quem precisar. E também tem talkback, né? Quando não dá pra ler no Zoom, aí ela mete no ouvidinho e ela faz tudo, velho. Essa mulher é braba, eu sou um grande privilegiado, é isso que eu tenho que falar. Eu fiz uns trampos já com... É porque a gente acha que a pessoa que perde a visão é 100%, né? Mas tem vários tipos, tem gente que vê... É uma minoria de pessoas que não enxerga nada. É, tem vários tipos. Daí tem várias adaptações que as pessoas têm que fazer de acordo com a visão dela, né? E aí eu lembro que tinha um maluco que você falou da visão periférica que ele conseguia enxergar na visão periférica e ele usava o seu lado assim, ó. Era muito doido esse cara. E ele se virava bacana. Eu uso de ladinho assim também? Não tão de lado, não tão de lado, mas é, por exemplo, ela vai servir um refrigerante assim. Aí ela tá olhando tipo você servir um refrigerante. Pode crer, pode crer. A gente que é amigo, a gente, tá ligado? Já entende, é massa. Pode crer. Pode crer. É, no... Buenos Aires tem um negócio muito louco que tipo... É, eu fiz um trampo uma vez e daí tinha um cara que fazia... Brisa na minha cabeça, né? De um cara que fazia paisagens sonoras. E aí um dos sons mais característicos que ele tinha de Buenos Aires era do semáforo pra cegos. Que ele faz um barulho muito característico que só existe... Ah! Agora que eu lembrei. A Billie Eilish. É, que ela mora num lugar que tem um semáforo desse também e ela botou numa música o semáforo de... Aquela música Bad Guy. É isso, sim. Tem um tic, 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 é de Melbourne. É de Melbourne, não é? Eu não lembro. Eu não lembro. Fiquei na dúvida agora. Mas é um semáforo de... E tudo eles resolveram isso fazendo um semáforo gigante, né? Tem lá no meio da praça Na minha casa tinha, tá ligado Um semáforo, mas só que ele fazia um Pi, pi, pi Daí a galera ficava doida Tipo a galera que trampava em volta, daí eles tiraram Porque era É, tem que ajustar, né, esse é o lance O semáforo auditivo, a gente acha que é só pra quem tem baixa visão Mas ajuda, porque quem é cego Mas ajuda muito quem tá no telefone também Porque você tá ali mexendo seus negócios Aí na hora que o semáforo para de fazer barulho Você atravessa, ou começa a fazer barulho, você atravessa Então é bom pra todo mundo Mas o negócio é que tem que ajustar o volume Porque senão realmente quem mora e trabalha em volta Também fica complexo Nossa, mano, você falou um bagulho agora que Eu me peguei esses dias Tipo assim, eu tô fazendo um trampo Toda segunda e quinta numa produtora, tá ligado E eu tô Indo de patinete Trem, metrô, patinete Elétrico? Não, igual do Kiko Olha aí, velho E aí, mano, eu tô há Quase um ano fazendo esse trampo E aí você vai todo dia Mano, eu tô Eu tô navegando como Daredevil, velho Porque eu vou Tipo, demora uma hora Eu vou resolvendo outros trampos, tá ligado? No caminho E aí, mano Eu tô olhando aqui pra baixo E aí outro dia eu tava andando no bagulho E aí eu Ah, eu ia pra outro lugar, tá ligado? Num dia específico Eu tava andando assim Caralho, velho Tava já na estação que era pra estar do outro trampo E só no automático, tá ligado? Ó, pá, 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 pá Você tem que ir até o centro da terra Que é a estação Pinheiros, tá ligado? As doze casas É, são as doze casas da estação Pinheiros É tipo, é muito É muito longa a baldeação Você tem que andar pra caralho E nessa estação E na da Paulista também Que você tem que dar uma caminhada Eu vou resolvendo os bagulhos E eu descobri que eu vou automático, mano Eu tipo, eu não preciso mais olhar onde eu tô indo Só vou pá, 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 tá ligado? Ah, isso aí é perigoso, cara Porque eu tava fazendo isso aí Com a minha ida pra academia Tá ligado? Só que eu vou de bicicleta Eu não vou mexer no celular, saca? Só que, pá, sei lá Coloco uma música no fone Vou escutando uma música E quando eu vi Já cheguei na academia, sacou? É tipo, aquele buraco de minhoca Que você atravessou Nos últimos vinte minutos Só que esses dias, cara Eu tava indo pra lá E faltou luz na avenida Que eu, tipo Dos vinte minutos de bike Dez minutos E atravessando essa avenida E faltou luz E minha cabeça Não tinha o último registro Do que ficava no chão Tá ligado? E eu pedalar no escuro, mano Foi uma aventura, assim, tá ligado? Uns dez minutos Apavorante Porque eu só via Farol de carro Mas você não tem luz na sua bike? Não, eu não tenho Não faça isso A mão que a minha bike É o vermelho dos meus olhos Não, você está errado Igor Seco Você está brincando Com a sua vida, cara Mano, eu andei Quase cinco anos de bike Eu andava É feito parecendo Uma árvore de Natal, velho Foda-se Eu também Muita luz, cara Eu tinha Um, aqueles ledzinho De bateria de relógio Tá ligado? Um na frente Um atrás Uma luzona pra iluminar E um reflexivo atrás Mano, foda-se Mas é porque só É onde tem lâmpada Tá ligado? É aquele que não tinha Mas não, velho Mas não, velho Porque, tipo A pessoa não vê Uma luz em movimento Luz em movimento Tem atenção, tá ligado? Sabe que a viagem, velho O motorista Ele é muito Igual que O cara quer fazer de tudo Pra não colocar lâmpada Na bicicleta Pô, compra da China, velho Custa, tipo, 20 conto O jogo inteiro de luz Tá ligado? É, compensa Porque o motorista, velho Tá panguando no carro Quase sempre E aí o cara Se vê a luz Você vai dentro do cérebro Idiota do motorista Que foi ensinado Que uma luz em movimento É pra ele manter a tensão Que ele me falou Compensa, velho Eu usava uma parte E ainda A luz da frente Era forte pra caralho Pra você ter uma ideia A luz que eu usava na frente Tinha uma bateria Que eu colocava no quadro Que era dessa tala Caraca E... Mano, eu não podia usar ela Fora da bike Porque ela esquentava Tipo, a brisinha da bike Resfriava a luz Tá ligado? Daí você usava fora Ela esquentava E eu usava ela Que era forte pra caralho E piscando Nossa senhora Você não ficava tendo Ataque pilete Enquanto você pedalava? No começo dava um ruim Mas depois acostuma Mas, por exemplo Se eu passava num lugar Que era breu total Aí dava um ruim Aí eu deixava ela Ligada direto Ao invés de piscando Parece que você vai ficar doido Pedalando Vendo o chão piscando Eu passava em um trecho Só que era um breu total Coloca um riscaze Pra tocar no fone Nossa Nossa Eu desligava na terceira piscada Rápido assim Na sequência, mano Ia dar 404 Mas isso é outra coisa Que eu nunca fiz Andar de bike e de fone Nunca Nunca na vida Nem de patinete Ando de fone E é o patinete do quê? Eu ando com um fone Eu ando com um fone Nossa Eu morro de medo De não ouvir alguma coisa E tomar um rolo Ah, mas baixinho Num orelha só Pô Eu pilotava a motoca de fone Sete anos Nossa Você é louco Você é louco Não, mas um lado só Gente Eu tenho consciência Você tá doendo E se vem desse lado Você não ouve Mas o ouvido de cá É 360 Homem direcional Eu andava de lado É, eu andava assim É, ué Se o som vier de cara Ele passa assim Rapidão Tipo o cara que Enxerga 20% de um olho 80% do outro E fala que tem a visão 100% Tá ligado? É isso Pô Vocês estão ligados Nessa brisa Que o formato Do nosso sereia Muda como a gente ouve? Ah, deve mudar Então Tem uma brisa Isso é muito doido Eu fiz um curso De acústica, né E aí o cara Tava explicando Essa brisa E isso tem a ver Com a nossa Com a localização, né Então você Identifica que um som Tá vindo da frente E ali em cima Por causa do formato Da sua orelha E aí a gente fez um negócio Que ele colocou uma massinha Na orelha Tá ligado? E aí você fecha o olho Cara Você não consegue identificar Mais da onde tá vindo o som Porque a gente acostumou Com o formato Da nossa orelha Se mudar o formato A gente perdeu, cara Você não sabe mais de nada, cara É muito doido Caraca Isso aí, cara É uma parada que Às vezes eu penso Quando eu vejo Tipo O Estênio Garcia Fazendo harmonização facial Mas Porque o formato Da nossa cabeça Também influencia No som É pesado Como você tá ouvindo Sua voz, por exemplo Tá ligado? Ah, é verdade, né Mas é só a pele, não é? Ou ele raspou o osso Essas coisas Ah, eu acho que tem um Um enchimento Eu acho que tem gente Que dá no osso Dá na mandíbula aqui Pra ficar com o queijo Acho que tem uma Do queijo rúbido Tem uma piada ali no fundo É Não, eu falei de Estênio Garcia Porque é o mais recente, tá ligado? Mas tem umas pessoas Que ficam com a cabeça Quadrada, assim Que parece o queijo rúbido Do Padrinhos Mágicos Tá ligado? E aí eu Tipo, eu fico Pô, essa pessoa Até se ouvindo Diferente ela tá Mas eu acho que Não sei, né? Você tá ligado No experimento lá Do óculos Que inverte a visão Não, tô ligado Tipo assim Depois procura aí O óculos Que inverte a visão Eles fizeram um experimento, né? Daí com umas pessoas Que colocam o óculos Que inverte Então você colocava o óculos E chegava tudo de ponta cabeça Aí no começo A pessoa fica toda Desnorteada Não sei o que lá E depois de um tempo O cérebro Desinverte a imagem Caralho Porque a nossa imagem Já é invertida, né? Exatamente A gente tá vendo invertido Só que o nosso cérebro Acostumou a desinverter Aí você inverte Esse papo de ficar vendo As coisas invertido Tô achando que Eu acho que da orelha É a mesma coisa Se você colocar umas massinhas Na orelha E ficar tipo Por muito tempo Eu acho que é uma hora Você vai se localizar de novo Vocês já viram o experimento Da bicicleta ao contrário também? É isso, mano Esse cara é muito massa, né? Depois procura lá Smarter Every Day Não, é o Agora É isso mesmo Smarter Every Day Ele tem uma bicicleta Que você vira pra esquerda Ele vai pra direita Você vira pra direita Ele vai pra esquerda E aí Ele fica a maior cota Dois, um viado Em uma linha reta Ele fica a maior cota Meia curva Com essa bike E não consegue, tá ligado? Ele falou que chega um momento Que o cérebro dá um clique Que funciona E aí ele foi pra uma praça Gravar um outro vídeo E tinha uma pessoa com uma bicicleta Aí ele falou assim Pô, eu só tô andando Na bicicleta invertida Vou tentar andar nessa Aí ele tentou andar Na bicicleta normal Não conseguiu andar Ele não conseguia mais Aí ele ficou na praça Tentando, tentando E todo mundo rindo da cara Dá até pena, velho Todo mundo rindo da cara dele E aí ele fica tentando, tentando E aí, puf, clica Você vê no vídeo, velho Clica assim Aí ele sai andando Ele tá assim, assim, assim E tuf Ele tá sem conseguir Sem conseguir E daqui a pouco Ele tá andando Pô, pra mim Já é muito complicado Aquelas bicicletas dobráveis, cara Eu tenho uma É bom demais, cara Eu sou doido pra ter uma Andar com ela dobrada, sim Porque a galera que eu vi andar Na época de colégio e tal Eram os caras que Ah, não, não, não Terminavam a bicicleta Viravam do lado Não, não, não Não é essa que eu tenho Não é essa que eu tenho A que você tá dizendo É que o quadro Ele entorta assim, né O quadro é mole É, o quadro é um Z É, faz um Z Exatamente Imagina uma bicicleta de um circo Pronto, é isso Porra, mano Outro dia Foi na praia, mano Não lembro onde eu vi isso Um maluco com uma dessa De dois andares, cara Nossa Ah, já vi Já vi Eu acho que em Balneário Que moriu Eu vi uma dessa aí De, dobrava de dois andares E aqui em Palhoça, mano Os caras desciam o morro, velho Você é louco Você tá doido Você é louco Descer ladeira Com essa bicicleta, mano Eu não conseguia nem Olhar pra ela Já me deixava confuso Já não Nem subia, mano Mas é Vocês tem brisa de velocidade? De, tipo, descer coisa de bike Acelerar no carro Não A última coisa que eu fiz Foi meus primos falando no interior Vamos andar rapidinho de bike? Vamos Foram os piores 14 quilômetros da minha vida Aí foi esculacho, né, Buiu? Eles pegaram o leve Eles falaram, eu, legal Não, mas peraí, peraí Não, 14 quilômetros de bike é pouco Não, mãe, pera Não, calma, calma Explica esse bagulho Vocês estavam numa BMX Numa CCzinha Não, não Tipo, ele é dono de bicicletaria Era uma da hora Um Aro 29 Tudo legal, tranquilo Mas, mano O banco era aqueles bancos fininhos Que dor no coração Pra quem não é acostumado É um músculo A bunda é um músculo, gente Não, velho Aí o cara judiou, velho Aquele banquinho de estrada, né? Nossa Você tá doido É a calcinha fidonital dos bancos de bicicleta Você tá mal Eu entregava comida de bike lá em Londres, né? Que eu falei que morei lá Caí pra dentro do berisco Eu tinha que fazer dinheiro Fiquei entregando comida de bike E foi da hora pra caralho Conheci a cidade inteira Fiz exercício Fiquei gostoso Ganhando dinheiro Então super valeu a pena Primeira coisa que eu fiz Comprei um bancão gordão Pra não ficar com a bunda doendo Que nem você tá falando Nossa, mano Pô, mas esse negócio De ficar com a bunda doendo Você vai ficar independente do banco Uns mais, outros menos Mas a grande verdade É que você acostuma Tomar a ser linsada na bunda Depois de um tempo, assim Tipo, nos primeiros dois meses Nossa, velho Porque eu andava 40 km por dia, mais ou menos Quando dava de bike Pra ir pra trampar E, nossa Fiquei com a bunda em carne viva Porque eu andava na direita E... Na direita Onde passa a busão E a rua fica toda cagada, né? Fica derretida Sei lá E aí, mano Você toma muita ser linsada na bunda E aí, tipo Começa a calejar a bunda, tá ligado? Demora Mas depois fica de boa Você acostuma É Não desse jeito aí, Buiu Calma Não é com 14 km de uma vez, tá ligado? Sedentarismo No ser infinito Tava jogando Diablo E eles falaram Vamos Falar que eu não vou fazer nada Porra Se tivesse ficado jogando Diablo O Necromante não ia deixar a sua bunda doendo A gente chegou no ciclo, né? Porque outro bagulho aqui, mano Eu me recuo Eu demorei, tipo Sei lá Quando saiu o Diablo 3 Eu esperei até esse ano Pra jogar alternativamente também Vemos que o Will é um Como é que fala? Um Usuário das velas negras, né? Fortemente Mas que mano, velho É 400, 500 Conta o bagulho, mano Não dá Não dá Não dá É atiração, cara Mas na moral, o Diablo 3 Eu e o Celão Tão num nível que A gente tava jogando NBA E aí o meu carinha perdeu duas vezes Eu falei Foda-se Vou desligar aqui Vou jogar outra coisa Já era Botei no Diablo Em uma hora Eu já tava com outro Bárbaro no 70 Full 7 Passando o último nível De dificuldade Eu falei Ficou legal aqui Mano, é coisa de uma hora De jogo No Diablo 3 Os caras deixam o boneco Perfeito Mas que é foda Você chegou a jogar o 4? Já, nossa Eu peguei na pré-venda Falei Tô de férias Tô Não vou fazer nada Não Então já era Valeu o seu dinheiro? Suado dinheiro, Will? Nossa, valeu Meu suado dinheirinho De férias Que eu vou ficar muito tempo Jogando com ele Não tenho o que gastar Pra sair em lugar nenhum Nossa, o Léo Teve o mesmo pensamento O custo-benefício Compensa, né? Cara, mas eu tô Cada saidinha Do vento desconto É Eu tô alternativando Tudo que eu consigo Até sair Cities Skylines 2, cara Joguinho de construir cidade Tem minha total atenção Tá ligado? Aí os caras vão colocar Umas paradinhas novas Já tem que começar A juntar dinheiro Pra as DLC Já é o longo prazo Qual vai ser uma DLC legal Que vai ter? Qual vai ser uma DLC legal Que vai ter? Ah, não sei, cara Os caras vão inventar Pra me cobrar depois Tá ligado? Porque o jogo base O lançamento do jogo base Acho que tá uns 200 pila Tá, vai Aceitável Tá ligado? Mas Os caras vão colocar Tipo, ah, coloque aqui Agora a delegacia Aprende pessoas Pague 80 reais Saca? Algo que já devia Tá no jogo Que eu vou ter que comprar Pra Pra usar depois É que 200, 300 contos Hoje eu não acho Que é preço de jogo não, cara Não pode ser Não devia ser Não devia ser É muito claro É o mesmo preço É o preço da mídia física Sem tu ter um CD Tá ligado? E você não tem nada Isso é muito O jogo nem é seu, mano Se os caras Depois de amanhã Decidir desligar a chavinha lá Você fica sem o jogo Mano Mas você viu o vacilo Que deu Por ele ser online só? Não O primeiro cara Conseguiu level 100 No hardcore, né? Tava jogando de boa Aí deu uma Um bug no server Deu aquela piscadinha De meio segundo Quando ele voltou Perdeu o boneco Level 100 Por um vampiro Tipo, um morcego Level Imagina Mais de 80 horas De jogo seguida O cara tava fazendo live Aí não, né? Aí é tristeza demais Imagina Você pagar E ainda tem isso Eu sou Eu sou a Na vida Foi overwatch Porque todos os meus amigos Tavam jogando, meu E aí foi mó filha da putagem Porque eu comprei E um mês depois ficou de graça Nossa, eu fiquei puto Nossa, que ódio, velho Como isso acontece muito, mano Como isso acontece muito, velho E foi 70 conto ainda, cara Eles te deram alguma coisa? Nada Era uma coisa que eu não queria comprar Tá ligado? Coisa de roupinha de bonequinho Virtual Cosmetiquinha Putz, velho Nunca comprei nada Nenhuma roupinha Nenhuma arminha Nenhuma cartinha Nunca comprei nada, velho Eu também joguei League of Legends por ano Não comprei nada Valorante também Nada O que eu comprei foi Age of Empires 2 E não comprei nenhuma civilização a mais também Não vou, Microsoft Cadê a civilização, tupi? Você jogou Diablo Immortal, Buil? Não, do celular não, mano Eu joguei o início Joguei o Celão e o Mike Mas aí a gente, tipo, desanimou Porque era um Patreon fugido Exato, mano E eu tenho uma galera que eu conheço Que é streamer Não sei o que lá Daí fala assim Não, tô criando conteúdo Eu posso Os caras gastam um HB20 Num bagulho, tá ligado? Que isso? Juro pra você, velho Juro pra você Fácil Fácil, fácil Só que vira investimento? Porque, tipo Não, é É uma desculpa que ele dá pra ele mesmo Porque ele poderia criar conteúdo Sem abrir caixinha, tá ligado? Mas ele quer abrir caixinha na live E vamos que vamos Uma vida é assim, tá ligado? Acho que logo que saiu Falaram que era 10 mil Pra deixar o personagem Full status Não era nem armadura Nem nada Era só pra deixar ele no máximo Era 10 mil 10 mil reais Pra jogar o joguinho, velho Aí você tá de tiração Não, e pior, né? Porque agora tem jogo Que você paga o jogo Que você compra o jogo E depois você paga O item do jogo, tá ligado? Ah, não Isso aí é só quanto? É maluco Isso aí é só quanto? É, mano O próprio Overwatch Antes era isso, mano Você pagava pelo jogo E comprava a coisinha do jogo Não, é tipo Você trabalhar pra um jogo Devia ser crime Sei lá, mano Crime internacional Na moral Na moral Sei lá Assassin's Creed, mano Quando você entra naquelas fases de Preciso juntar dinheiro Pra comprar a próxima espada Que é ficar andando de um lado pro outro Num mapa gigante, tá ligado? Que os caras fazem Eu já sinto que eu tô trabalhando Já me dá vontade de De xingar a Ubisoft Em alguma rede social Tá ligado? Imagina Ah, não Tá maluco Não, deve ser Os caras não trazem pra dentro do jogo Os caras não trazem pra dentro do jogo A vida real Tem que trabalhar Não, mas o GTA O GTA RP é isso aí, mano Porque Tinha um maluco lá Que acompanha o canal Que ele era entregador de comida De aplicativo No GTA RP, velho Caralho O que você faz na vida? É uma entrega de comida Daí chega em casa Vai jogar GTA RP Tá ligado? É loucura, cara É loucura Mas daí pra lá A galera faz streaming de O cara que é caminhoneiro profissional Na hora vaga Ele faz streaming de Eurotransimulator Cara, teve uma época Teve uma época do TH Show Que a gente fez uma Uma maratona de RPG de teatro Tá ligado? O Minhoque jogava muito Eu joguei um pouco também E velho Era muito estranho Porque a gente entrava pra brincar E tinha que trabalhar Porque tudo custa dinheiro Na cidadezinha E aí tu vai falar com as pessoas Sobre como ganhar dinheiro E a galera vai Tem uma hora X Que a galera vai fazer fila Pra pegar um caminhão Pra entregar uma encomenda E você fica Velho, os caras tão realmente Labutando aqui Pra levantar um Pra pagar o IPVA do Celtinha Que eles vão comprar Porque no final No final de 24 horas Vai ter o pagamento Do IPVA É verdade Tu vai precisar ter dinheiro Pra dirigir um carro Que loucura Mano, isso é muito doido E eu desanimei completamente Porque eu falei Velho Não tem como Tá todo mundo Sendo proletariado Duas vezes aqui Não tem porque Jogar no Tio V Ô Léo Chega aí Léo Os executivos do Second Life Arrancando os cabelos De raiva, velho Conta a sua experiência No GTARP Qual era a sua função Que você fazia Mano, eu comecei Como um aviãozinho Do PCC Entregando cocaína de moto Mas aí eu fui subindo de cargo Fui virando gerente Aí um dia O cara que liderava o PCC Teve que parar de jogar Eu virei o líder do PCC Aí fazia todas as negociações Com as outras facções Era muito louco Cheguei a comprar Balada Pra lavar dinheiro Filho Nossa Foi muito louco Mas roubava a minha vida Essa porra Obrigado pela sua contribuição Leonardo É disso que a gente tá falando Entendeu Igor Só que isso aí é um milhão Isso aí é um milhão No final ele sai falando Eu sou universal Tá ligado Agora eu sou universal Mas pô O Léo jogava direito Tá ligado Ele era o senhor do crime Do jogo Não Mas pra ser senhor do crime Você ter que dar esse trampo Eu não quero não Velho Tá ligado Tô suave Eu jogo quando eu quero De boinha Você é louco É tipo assim Eu acho que É um dilema Porque por exemplo Eu trampo muito com os pro player E o cara tá jogando um joguinho Pra viver Ele tá na GTA ARP da vida real Tá ligado Se você for pensar É complexo isso Porque ele tá sendo pago Pra jogar o joguinho Nossa velho Ser jogador profissional Deve ser aquela viagem assim Trabalhe com o que você ama E você não vai ter mais nada pra amar Eu diria que 90% deles é isso Tá ligado Não E sabe o que é muito louco Eu trampava Com algum tempo Não Até hoje eu trampo com os caras Que jogam um jogo Que ninguém gosta do jogo Ninguém gosta do jogo Só que mano Eles são muito bons no jogo Mas ninguém gosta Você pergunta pra eles Ah Você gosta do jogo Você gosta de jogar ele Você acha divertido Não Acho o jogo uma merda Tudo travado Uma bosta Mas ele é muito bom no jogo Isso é muito louco cara Vai entender né Deve ser uma ansiedade desgraçada Na cabeça dessa galera Porque Toda hora Tá nascendo um moleque Que vai te Te superar muito fácil Daqui a pouquinho Tá ligado Eu não sei mano Eu não conheço Esportes Teve uma época que eu narrei Jogo de FIFA 11 contra 11 Eu narrava isso aí Que brisa E eu ficava pensando Tipo Tinha uns caras querendo fazer carreira disso Tá ligado Que até descolavam os patrocínios Mas mano Qual que é a longevidade dessa carreira Tu vai gastar horas aprendendo a jogar o FIFA 14 Ano que vem lançou o FIFA 15 E aí Tá ligado Tu vai conseguir acompanhar a evolução desse software aí Pra continuar sendo um atleta de ponta Não depende mais só de ti Tá ligado Você seria um pro player de diabo Buil Nossa mano Do 3 rolava hein Do 4 eu tô aprendendo ainda Bom júnior Mas se você aplicaria Falando ó Vou te pagar um salário Pra você já ficar jogando diabo o dia inteiro O Celão já fica puto comigo Às vezes ele fala Você não tem outro jogo aí não NBI tá cantando Você não viu que foi uma hora e meia Eu tô com excelência Dessa temporada 890 e pouco E eu nem tenho videogame Tá ligado Tá na casa do Celão Só jogo quando eu venho aqui Caralho velho Caralho mano Olha Celão Posso colar na sua casa Pra ficar jogando videogame Ah não Eu tenho que sair Não pode sair Eu fico jogando videogame Não tem problema Aquele tipo Eu durmo igual um velho Às vezes dá 11 horas Eu capoto assim Automático Já desliga a máquina Só que dá 7 da manhã 6 e meia Já tô de pé Eu olho um videogame Celão só vai levantar meio dia Aí você fica julgando Tá certo também Tá certo Errado não tá Gente vamos puxar Que eu tenho outra gravação ali ainda Mano Ô meus amigos A gente tá falando de jogo Eu queria falar do Ramp Trunfo Posso mostrar o Ramp Trunfo Fala Por favor Meus amigos A Rádio Ramp Lançou um primeiro projeto físico De um joguinho De baralho canábico Nacional Que se chama Ramp Trunfo Que é esse baralhinho aqui Aí ó Esse baralhinho aqui O Will deve estar ligado O Will deve estar ligado Todo mundo que tá ligado O que é o Trunfo É um joguinho de comparação de cartas Então são Eu vou mostrar uma cartinha Quais são os atributos Igor É THC CBD Relaxamento Foco Felicidade Fome e sono Tá ligado Só que o que é a pegada Dessas cartinhas aqui Tá vendo que tem um QR Codezinho aqui nelas Aqui ó Aham Se tu apontar O celularzinho Pra esse QR Code Tu tem mais informações Da genética Que tá mostrando Tá ligado Que brisa E são várias aqui Tipo Tá ligado Várias genéticas Fala o nome de umas aí Tem brasileira Cara Tem manga rosa Tem a cabro bró Tem A white window Tem a buda tease Tá ligado Tipo São 28 cartinhas Cada uma com sua historinha Tá ligado Mas qual é o super trunfo Peraí O trunfo Cara O trunfo é Tem duas cartas especiais No jogo Uma carta Que é uma cedinha E aí tu Ah que doido Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pô Que massa Que da hora São duas A carta da cedinha Que é a carta de vantagem Tá ligado Puxou essa cartinha aqui E você ganhou a rodada Ah tá E a carta revés Que é uma plantinha mofada Tá ligado Aí tipo Você pegou a cartinha mofada E você perdeu a rodada Mas cara O jogo tá muito bonito Que legal As fotos estão muito bonitas Acho que tá muito bonito E a gente lançou esse baralhinho Mano Tamo oferecendo ele Lá no RampTrunfo.com Quem tá ligado No trunfo da Rádio Ramp E quiser olhar lá No Arroba Rádio Ramp No Instagram Pra ficar por dentro Do que tá rolando Pô Seria muito legal Porque Tá bonito mano Baralhinho De alta qualidade Da hora Da hora Boa néssima Parabéns véi Parabéns Botar um produto desse No mercado assim É muito da hora Cara eu e o Nhoca A gente tá muito orgulhoso O cara vai jogar chapado Quero ver É eu e o Nhoca A gente tá muito orgulhoso Cara Tamo muito orgulhoso É pra ficar mesmo Deu um trabalho do caralho Fazer isso aqui E agora a gente precisa fazer Uma correria O brasileiro jogar Tá ligado Esse desafio É ainda maior Mas valeu Obrigado pelo espaço Pra falar Sobre o Ramp E aproveita E dá seus arrobas Onde que as pessoas acham O Tegashow e tudo mais É isso O pessoal pode ir lá olhar No Arroba Rádio Ramp Arroba Rádio Ramp No Instagram E o site RadioRamp.com Onde tá todo o nosso trabalho Onde tá o Tegashow Onde tá o Santa Cannabis Onde tá o Ray Porter A gente tá fazendo Um monte de Vídeos bacanas Pro Instagram E o pessoal tá curtindo Pô, tá bonito mesmo Vocês tão fazendo Umas ediçãozinhas da hora Tá curtindo, mano Ah, tá da hora Vídeozinho e legendinha O que mais Vídeozinho e legendinha Informação Prática e resumida Pros seus alírios Da hora Pô, o 1,2 Você encontra em todas As mídias sociais Arroba canal 1,2 E agora Agora No YouTube também Podcast 1,2 Testando E no Spotify Com vídeo também Boa, boa Arroba Camarão Cabrão Pra achar a gente também Pra mandar aquela mensagem No t.me Barra Camarão Cabrão E mandar aquele pix maroto É o NãoVaiTeFutebol Arroba Gmail E é isso Nos vemos na marcha Não é não, galera O que que é o t.me É Telegram O Telegram Ah, justo Boa, boa, boa Mas esse e-mail de vocês Sempre me pariu Esse e-mail é o melhor, velho A galera que ouve o Banza De vez em quando Fala do e-mail de vocês Olha que viagem Pegou mesmo E aí, falando do Banza Eu sou o Heitor do Banza É o Banza Você encontra na ArrobaBanza.oficial E eu queria convidar a galera Pro Briz e Rabisca Que nós estamos fazendo Toda quarta-feira No YouTube Tá muito legal, velho Eu, Marlock E o chat A gente abre uma folha de papel Eu pego a camerazinha Aponto pra folha E a gente fica rabiscando Um monte de doideira O chat vai falando As doideiras Eu vou jogando no papel Só maluquice Vou mostrar Vou mostrar pra vocês verem A gente desenhou um fliperama Que tem 400 jogos canábicos Cada hora uma doideira maior É mó legal Então cola nóis Valeu Muito bom Valeu, gente Tamo junto É isso Tamo junto Salve Esse conteúdo é tudo O que esse card aqui Tá dizendo E ele acontece Com a sua ajuda No Apoia-se Então se você quiser ajudar a gente Entra lá Vai corrolar conteúdo exclusivo Vai ter Discord Pra gente fazer uma session junto E a gente se diverte lá Bastante Vem E aí